Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Trouxe mais um videozinho de carimbada e dessa vez é uma carimbada diferente. Vamos chegar a essa consideração. Resolvi fazer um animal print, mas não é um animal print igual os outros. Teremos um animal print bem especial e o de hoje eu escolhi para fazer girafas. Gente, nunca vi ninguém fazendo estampa de girafa na carimbada. Então, para hoje nós temos isso, né? Vamos lá! Passei duas camadas desse nude meio metalizado lindo da Colorama. Esse aqui é o Cash Me, ele é bem antigo, já saiu de linha. Vou usar essa plaquinha da Born Pretty, ela é daquele modelinho quadrado, esse daqui é BPX13. Eu já usei ela em outros vídeos, vou deixar o link aqui em cima se vocês quiserem ver. Eu acho o desenho dela um pouquinho menor do que as outras placas, né? Mas são bem legais. Vou usar o meu carimbo e o raspador transparente que eu comprei no AliExpress, que eu acho maravilhoso. Vou usar esse do meio aqui, que é completamente transparente, que eu amo. Vou usar para carimbar um esmalte da Colorama marrom bem escuro. Eu vou usar o acordei assim. Aí vocês já sabem, né? A gente passa o esmalte para carimbo na estampa, arrasta, cobrindo a estampa toda, vem com o carimbo rolando de um lado para o outro. Verifica, tá ali. Olha, apesar de ser um um esmalte normal, regular, assim, né? Não é esmalte para carimbo, por ele ter uma pigmentação bem boa, ele ser bem escuro, porque ele é um marrom bem escuro, ele não é preto. Ficou bem bonito por cima daquele nude. Ficou realmente parecendo um tom de girafa. Eu achei, pelo menos, né? Achei que ficou bem legal. Para vocês verem que essa placa não é tão grande o tamanho do desenho, ela cabe na minha unha certinho. Minha unha eu acho que tá 1.8 centímetros. Eu acho que tá mais ou menos isso essa semana, que eu dei uma diminuidinha. E ela não é uma placa tão grande assim, né? Então, eu acho que para mim, só quando eu diminuo que ela dá certinho. Mas eu acho as estampas delas bem bonitinhas, essa linha quadradinha, assim, ela tem umas estampas bem legais, bem diferentes. E não é uma placa enorme. Geralmente é uma placa com o tema flor, animal print. E eu achei bem legal dessa nova linha deles, né? Eu gostei bastante desse design de girafa, com o BT no dedão, para vocês terem uma ideia. E eu achei que ficou super legal, bem diferente, assim, nunca tinha feito nada desse estilo. Gostei, porque eu gosto das girafinhas. Eu achei que os tons ficaram perfeitos para girafa, porque a girafa tem um tom, assim, meio nude por baixo, assim, meio alaranjado. Eu não quis botar tão terra alaranjado, porque eu achei que ia ficar um pouco estranho. Eu botei mais puxadinho por nude. E, geralmente, elas são com as manchas grandes, assim, diferentes. Aí eu achei que ficou bonitão. E aí? Gostaram da minha girafinha? Eu sempre testo um esmalte regular para ver se eles servem para carimbar, e esse serviu perfeitamente. Finalizei passando uma camada de extra brilho. Usei aquele da Cora, que eu amo, Fórmula 418, que ele não arrasta carimbada. E eu fiquei apaixonada pela minha girafinha. Gostaram? E aí? Gostaram?